Fala galera, hoje eu trago uma notícia incrível pra vocês. Talvez vocês acabem escutando o barulho aqui ao fundo, porque meu filho tá jogando um joguinho aqui atrás enquanto eu faço esse vídeo, mas eu não poderia deixar de trazer essa notícia fantástica, cara. A Universal Audio está liberando o LA2A, o plugin LA2A, gratuitamente, até o dia 31 de outubro. Isso significa que você tem até o dia 31 de outubro pra garantir o LA2A e ter ele pra sempre na sua coleção. Se você não conhece, o LA2A é o compressor mais famoso, né? E o mais legal é que como a Universal Audio é a criadora do hardware, né? Do LA2A, então o plugin deles é extremamente fiel, cara. E você vai poder ter esse plugin de graça, seguindo os passos que eu vou te ensinar nesse vídeo. Quer saber como é que você vai fazer pra garantir o LA2A? Aprender a baixar, instalar e utilizar? Então eu vou te pedir pra deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade e vem comigo que eu vou te mostrar. Você tem vontade de aprender a produzir as suas músicas? E por mais que você assista milhões de vídeos na internet, não consegue chegar em um bom resultado? Que você precisa de um passo a passo, sem erros, pra te guiar desde o início. Pra isso eu criei o Grave Você Mesmo a Sua Música, o meu método de produzir em casa. Nele você vai ser guiado desde a escolha do equipamento até a finalização e divulgação da sua música nas principais plataformas digitais. Agora, se você já tem uma banda, já sabe como gravar, mas mesmo assim não consegue fazer com que o seu som seja competitivo, eu te apresento o Grave Você Mesmo a Sua Banda, o meu mais novo curso, pra quem quer dar um passo à frente na produção musical. Nele eu te mostro como produzir e gravar uma banda do zero, desde a microfonação da bateria, baixo, guitarra, direção vocal, técnicas de mixagem e masterização, pra você fazer com que a sua banda tenha o som que você sempre quis ter. Chega de perder tempo e não chegar a lugar nenhum. Clica no link que tá na descrição, aproveita os descontos exclusivos, escolha o seu curso e vamos produzir. E eu já tô aqui no site da UAD, no site da Universal Audio, na aba da promoção do LA2A, né? Garanta o LA2A Tube Compressor de graça. Ele tá valendo essa promoção até o dia 31 de outubro. Então, até o dia 31 de outubro, você pode garantir esse plugin e ele ser seu pra sempre. Pra isso, você precisa clicar aqui em Download Today pra poder você prosseguir com a promoção, né? E aqui ele vai dizer, ó, pra onde você quer que envie o plugin. Aí você vai colocar o seu e-mail e vai clicar em Get My Plugin. Vou clicar em Get My Plugin e ele vai pedir pra eu me cadastrar aqui, ó. First Name, Last Name, né? Ou seja, seu nome, sobrenome, sua senha. E aí você vai criar uma conta. No meu caso, eu já tenho uma conta. Então, eu vou botar aqui, vou voltar e botar a minha conta aqui pra poder eu ter acesso ao plugin já pela minha conta. E vou fazer o meu login. E após fazer o login, você volta aqui na página do LA2A e clica novamente em Download Today pra poder ele associar a sua conta, tá? Aí ele vai dizer aqui, ó, Download UA Connect pra você garantir o plugin. Ou seja, faça o download do UA Connect, que é o gerenciador de downloads, né? Da Universal Audio. Vou clicar aqui pra fazer o download pra Mac OS. Você faz o download referente ao seu sistema. Pode ser Windows ou Mac. A gente vai fazer o download e em seguida a gente vai fazer a instalação do UA Connect pra poder a gente instalar o LA2A e testar ele junto. Download concluído do UA Connect. No Mac, você só precisa arrastar isso aqui pra pasta Applications, tá? No Windows, talvez você tenha que fazer aquela instalação de instalar, ok, tudo mais, tá? E aí, feito isso, você vai escrever aqui o UA Connect, né? Pra poder você entrar no aplicativo da Universal Audio. Se for a primeira vez que você estiver entrando, você vai ter que colocar seu usuário e senha, como tá pedindo aqui, ó, eu vou colocar a minha senha e em seguida a gente prossegue. E com o UA Connect ligado, né, vai aparecer aqui os plugins que você tem acesso, ou seja, o LA2A já vai tá aqui, ó. O que você vai ter que fazer é clicar em Activate License pra ele ativar a licença pra você. E aí você vai fazer o download pra poder ele baixar o plugin e a gente fazer a instalação. O download é bem pequenininho, só aguardar o download concluir. A gente vai instalar o LA2A e vamos testar juntos. Finalizado, então, o download, ele já instala automaticamente, ó. A gente só precisa fechar aqui agora o UA Connect e abrir a nossa DAW, no caso aqui eu vou abrir o Reaper, pra poder a gente testar, ó. Ele vai reconhecer o plugin e a gente já vai poder testar o LA2A em um projeto. Vamos lá? E eu tô aqui com o projeto aberto já com o LA2A, né, aberto aqui pra gente testar. O LA2A é muito simples de usar, soa muito musical e eu adoro ele em várias coisas, em guitarra, em violão, em vozes. Então a gente vai testar aqui rapidinho numa voz pra poder você ter uma noção, cara, do funcionamento dele. Ele funciona basicamente da seguinte forma, né? Ele tem aqui uma opção pra você escolher se você quer atuar como compressor ou como limiter, eu deixo ele atuando aqui como compressor e você tem aqui o ganho e o peak reduction. E como é que isso funciona? O ganho, ele vai servir pra você aumentar o nível de saída, tá, do áudio e o peak reduction vai servir pra você escolher o quanto você quer reduzir dos picos. Por isso eu coloquei numa voz aqui, ó, se você pegar esse áudio, você tá vendo que aqui começa bem baixinho e tem vários picos aqui que a gente vai atenuar com o LA2A. Então o que eu faço aqui? Eu vou diminuindo com o peak reduction, tá, até eu achar que tá num nível de corte de pico legal. Normalmente voz eu corto entre 3 e 5 dBs e depois eu aumento o volume aqui no ganho de saída pra poder compensar os picos que eu reduzi. Vou botar a voz pra rolar e você vai ver o que eu vou fazer, olha só. Vou diminuir um pouco o ganho aqui, ó. Olha só. Chegou a comprimir 7 dBs aqui pra poder nivelar um pouco mais com essa anterior aqui, ó. Viu como ficou bem mais linear? Com o plugin ele corta de uma forma bem musical, né? E isso serve tanto pra você utilizar em voz quanto em guitarra, violão, contrabaixo e muito mais. Não vou me estender muito no vídeo porque, como você já viu, meu filho pequeno tá aqui fazendo mó bagunça, tá fazendo mó barulho. Então vai ficar por aqui hoje, mas eu prometo depois mostrar outras formas de atuação do LA2A. Mas o mais importante é mostrar pra você como conseguir ele gratuitamente. Ficou interessado? Diz aí nos comentários o que você achou porque eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou do LA2A da Universal Audio? Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião porque ela é muito importante pra que eu continue trazendo conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal por apenas R$ 6,99 por mês se você se torna membro. Tem acesso a vários benefícios exclusivos. Você também pode colaborar com o canal através do Pix que tá na descrição ou pelo botão Valeu Demais que tá embaixo no vídeo. E também pode me seguir nas minhas redes sociais. Todas elas estão passando aqui na tela e tem o link pra elas também na descrição. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho